Olá, muito bom dia. A Delegacia Seccional de Taubaté abriu inquérito para apurar a morte do homem de 24 anos baleado na tarde de ontem por policiais civis. Ele havia sido preso em Campos do Jordão, acusado de três estupros. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, no trajeto até Taubaté, ele teria se livrado das algemas e ao chegar no IML, teria tentado agredir e ainda pegar a arma de um dos policiais que reagiu. Christian Cravinhos, condenado em 2006 a 38 anos de prisão pelo assassinato dos pais de Susanne von Richthofen, deixou a P2 de Tremembé na tarde de ontem. A progressão de pena para o regime aberto foi autorizado pela Justiça. Ele deve trabalhar em uma empresa de construção civil da capital. Daqui a pouco eu volto com outras notícias da região no Bande Cidade, primeira edição, que começa às 5h para 1h da tarde. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho